Alô povo, eu sou o Michael Arce, você está assistindo Dicas da Gaita, estamos na dica número 40, escala de blues em sol. Para quem está chegando agora, descrição do vídeo para baixar esse pdf e os outros. E chega junto galera, chega junto no Facebook, no grupo de estudo do Facebook e assistam as lives, onde eu dou um passo a frente em cada dica dessa, beleza? Então vamos lá, os gaitistas chamam de segunda posição, a gente está em uma gaita em dó e vai tocar em sol, tá bem? Então, usando esse si bemol, esse três aspirado bemol, tá? Então vamos lá. Se eu não usar esse si, ele vai virar uma terça maior, ele vai virar a nota, se eu não usar o si bemol, desculpe, ele vai virar uma terça maior, vai ficar. E na verdade eu estou fazendo, estou usando a terça menor. E já treina aí de volta. Muito importante essa blue note, que é o nosso Ré bemol, nesse caso, do tom de sol. E agora vamos ver como é que isso vai soar dentro da nossa base. Vamos lá. A blue está rolando e vamos só tocar a escala. Agora eu vou botar um movimento nela, mas tudo está lá. É isso, gente. Vamos começar devagar e depois pegando confiança e colocando aí outras figuras de tempo, tá, gente? Então é isso aí, galera. Espero vocês no nosso grupo de estudo do Facebook e nas nossas lives. E encontro vocês na dica número 41. Um abraço, galera!